Ninguém sabe de onde você veio, cada um te conhece de um jeito Mas todo mundo já ouviu falar, já tentou se aventurar No seu jeito popular e mego Damas, todo mundo já tentou jogar Lembra, você também quis brincar Num tabuleiro igual o de xadrez Uma casa por vez, não pode voltar Pulo pra frente e pula pra trás Chegando na última casa, a dama você faz Damas, todo mundo já tentou jogar Lembra, você também quis brincar Você vem e eu te como, sou obrigado a te comer Parece sacanagem, mas não tem nada a ver Esse jogo de irmão é legal pra valer Jogo de damas, usa a mente pra vencer Damas, todo mundo já tentou jogar Lembra, você também quis brincar Damas, todo mundo já tentou jogar Lembra, você também quis brincar